Música Vai amor Começa como? Água, limão Água, limão, glutamina E muita gratidão Está azedo 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 demais E aí gente, bom dia Eu acabei de acordar Então eu tô meio coisada Eu dormi tarde, ontem de novo Meu Deus do céu, o pessoal não acorda Não dorme cedo, nunca mais Ai Gente Hoje é Sábado Hoje é sábado Não sei qual dia que é Amor, que dia que é hoje de número? Então gente, hoje é sábado Dia 17 de novembro E tá um som lindo lá fora Pois é E tá começando mais o meu cabelo crespo Todo dia A voz ruim, gente Nossa, olha gente Deixa eu sentir um cheirinho da manhã Peraí Vamos sentir um cheirinho da manhã Um cheirinho da manhã Com a voz bem rouquinha Eu não posso ficar aqui fora Não posso ficar aqui fora Um cheirinho da manhã Senhor, obrigada Por tudo Sol Te amo Não fica muito longe no inverno não, tá bom? Porque o sol fica longe, né? Quando é inverno O cheirinho da manhã Amor Você gosta do cheirinho da manhã? Deu um cheirinho muito gostoso Café Quero café Café é vida Dor pelo cantinho do café Gente, então Ontem eu dormi tarde de novo Por causa Pode falar Não sei Tô dormi tarde de novo Por causa dos vídeos, gente Meu computador tá travando muito Parece que ele fala assim Meu cabelo crespo todo dia Não Não esse mês Ele tá travando muito Falar sério, viu, gente Então eu tô dormi tarde de novo E tô um caco agora Eu ando a dormir cedo Tá parecendo uma pilha do uracel Acorda daquele jeito Pois é, gente E... Então é isso Deixa eu colocar um vídeo no ar Gente, estamos aqui no nosso banheiro Aprontando com o cabelo do Anderson Gente, eu juro pra vocês Que nervoso dá Veio de cortar Na verdade não dá tanto mais Porque eu já cortava um pouquinho antes, né amor? Uhum Mas eu tô cortando o cabelo do Anderson Não sei se vocês já perceberam uma certa mudança Esse aqui é a quantidade de cabelo que já tirei E bora lá Estamos ansiosos para ver este cabelo no seco Como ficou Vira aí, amor Olha, gente Será? Oi, gente Fala, galera Alguém está com o cabelo cortadinho? Ó, parece que tá instalando Ah, meu Deus Eu cortei o cabelo do Anderson Eu mostrei pra vocês lá um pouquinho Agora a gente tá no rolê aqui Tamo no carro E eu tô fazendo maquiagem dentro do carro, gente Aí vocês já imaginam, né? Como que eu vou ficar Eu tenho esse costume de ajeitar fazer maquiagem dentro do carro Porque às vezes fica demorando muito dentro de casa Então já ponho roupa E já saio já sem maquiagem, né? Quando não dá tempo de fazer de manhã Alguma coisinha E é bom pro under também Porque, tadinho Ele fica me esperando, sabe? Se arrumar Às vezes demora muito Então eu já tenho esse costume de fazer no carro, né? E meu cabelo segue sujo Porque recomendações médicas Não lavei o cabelo Era pra ter lavado Ontem Mas Melhor não lavar, né? Na verdade Falou que não podia nem tomar banho Mas eu tomei Mas Tomar esses cuidadinhos aí Tá bom? Já estou bem melhor agora E vou terminar de fazer maquiagem Daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Quer falar alguma coisa? Não Tô com sono bom Olha Terrassinho Senta aqui Que boa Tem um jardinzinho aqui, olha Olha que grande, que bonito Gente, nós estamos em Numa estação aqui De Iomia Faz anos que a gente não vem aqui Mas esse jardinzinho aqui Eu não lembro o que se tinha Mas tem o povo ficar sentado aqui No jardinzinho Tem aquele restaurante do outro lado Lembra? A gente vinha comer Okonomiyaki aqui Tem um bem famoso aqui Bonitinho o lugar Esse degrauzinho já é pra tropeçar e voar na escada Pior Verdade Então gente Nós já chegamos aqui Na estação É uma estação que tem várias coisinhas assim pra fazer Coberto Normalmente em todas as estações maiores Tem shoppings perto Várias coisas pra fazer Aqui é bem entretenimento, sabe? O pessoal vem pra cá Ou sai do serviço Tem vários barzinhos Vários lugares de comer Vários karaokê Vários games E agora a gente vai descobrir Algum lugar legal pra comer O que você acha? Sim E ó gente Motorbunch De meu cabelo Cabelo novo Profissional Gente Essa estação aqui tem muita loja Muita loja de coisa, né amor? De tudo Eletrônico Celular Um monte de coisa Tem o donkey Várias farmácias Vários produtos Meu Aqui é muito cheio de coisa, meu Muito cheio Tem essas ruazinhas assim também, olha Aqui, mano Muito da hora Não O cara tem um microfone na boca Gente, aqui é uma dessas Vielinhas que tem Olha que sinistro Esse letreiro Chinês, olha Nossa, mano Olha que sinistro isso Nossa, muito sinistro isso, gente E embaixo, nada a ver É um lugar de comer Sushi e tal Fluxo do mar Em cima esse letreiro aqui Bem sinistro, mano Olha isso E aquela menina ali Caralho, mano Olha aqui, ó gente Vamos fazer uma curiosidade Vocês conseguem entender o que é Só de ver se Esse desenho Acho que sim, né? Deixa aí nos comentários O que vocês acham que é isso Tá bom? Não, deixa eu mostrar o negócio Mano Tá muito engraçado isso Olha aquela propaganda lá em cima É uma propaganda assim De produto Pra cabelo, sabe? Só que esses dois Esses dois São famosos aqui no Japão De cantores, né? São considerados assim Muito famosos, sabe? E aí eles fizeram eles muito careca, meu Na propaganda Mano, pra que isso? Deixar os caras feios assim Imagina o valor que eles Que eles estão ganhando Pra deixar a cara deles feia ali Careca daquele jeito Porque tá feio É, porque careca normalmente Não é que a careca é feio Mas o jeito que tá ali Naquela parte É muito feio Ah, não Vocês não sabem Vocês não sabem Onde a gente Onde a loja preferida do Anderson Onde é que tem? Ah, esse eu quero Não, deixa eu mostrar Esse aqui é um peixinho Que a gente gosta de comer Né? Aí eles gostam de colocar assim Um bolsinho de feijão E ele fica nesse formatinho aqui, olha E tem um moço ali fazendo, gente Olha, que legal Vamos comer um A gente deveria ter comido isso, né? Isso, olha, gente Ele fazendo creme ali Que da hora O cara tem muita prática, né, meu? Muita prática Prática é outra história Vamos lá pegar um morro Olha que bonitinho, gente Então, gente Compramos aqui o nosso peixinho Peixinho, peixinho Peixinho, gente É uma coisa que o Anderson A gente gosta E a gente se dá o luxo de comer Porque ele tem um docinho de feijão É que tem um tiozinho Acabando de passar aqui atrás É que tem um peixinho Um peixinho verde Ele tem formato de peixinho Abre, amor, pra gente Ele tem formato de peixinho Ele vem assadinho daquele jeito O cara faz Você viu? O cara faz na hora, gente É muito gostoso Meu, quando... Esse daqui Esse aqui é o seu Esse aqui é o meu Olha, deixa eu mostrar Tcharam Então, ele vem um sanduichinho Olha, formatinho de peixe Tá vendo? E dentro Tem vários sabores Eles fazem aqui no Japão, né? Só que nesse lugar Eu pedi só de doce de feijão Que é doce de feijão Azuki E o do Anderson é de... Misturado Feijão com marrom Marrom? É, com castanha Um tipo de castanha, né? Castanha, né? Tipo que faz marrom 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 glacê Tipo essa, tá bom? Então vamos experimentar Um brinde de peixinho Peixinho, peixinho Ah, sempre é bom, né? Tá muito fresquinho Tipo, não foi o que ela pegou Acabou de pegar ali Mas o cara tá fazendo vários ali Na hora, entendeu? E o bom é que Sempre é bem recheado, né? Sempre é bem recheado Meu, olha o tamanho dessa massa Olha isso E é bem tostadinho, né? Uhum Hum Eu esqueci o nome disso O nome desse doce Também foi Tem o nome Eu vou lembrar Vou colocar aqui embaixo pra vocês E é bem famoso Isso aqui no Japão Tem várias estações que vende Uhum E tem uns que é de massa folhada Não é dessa massa aqui, né? Hum Tem um que é castado Que é Cursed Não sei falar inglês Castado é de baunilha É um creme de baunilha É um sabor também muito famoso Que eles fazem isso Ó, meu, tem pedaço de castanha Lembra que tinha de queijo? Uhum Ó, muito gostoso, gente Ó, o meu tá cheio de doce de feijão Cheio, cheio Deixa eu mostrar o do Ander Tá aqui branco É um pedacinho de marom, né? O meu é só doce de feijão Nossa, mas vem muito Né? Uhum Aí a gente dá uma pausinha Come um docinho de feijão Eu adoro Quando vem bastante doce de feijão Assim Vem creme até o final Vem creme até o final O meu também E tipo É muito gostoso É porque assim No Japão, gente Normalmente É A cultura do doce aqui É muito forte Muito forte Tipo Qualquer ocasião Tem que ter um doce E aí tem muito bolo Muito creme Coisas que Atuais, entendeu? Não é de antigamente Igual isso aqui É coisa antiga Tem essa tradição Das pessoas que vão viajar Sempre leva Coisas da onde Eles foram De lembrança Para as pessoas Normalmente a comida, né? Normalmente a comida Então às vezes É sempre A maioria A maior parte Leva doce 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 Bolacha Alguma coisa desse tipo Então toda estação E tem Tem esses lugares Que vendem Comprar doce Que chamam de omiyage Que é uma lembrança Então hoje tem muita coisa Assim que não é mais japonesa Mesmo Tem coisa assim Que já é Inspirada em padaria De fora Entendeu? Não quero mais Então você achar um lugar Que tem um doce Assim tradicional É muito difícil E simples Entendeu? Não cheio de coisa Assim Ai Fazer o peixinho colorido Porque hoje Estão fazendo Muita coisa assim, né? Sempre para chamar A atenção das pessoas Visualmente Então Espero que vocês gostaram Aí dessa curiosidade Do peixinho Que a gente sempre gosta Né amor? E agora está difícil achar, né? Tá Está difícil Muito difícil Tchau peixinho Estamos aqui na loja De grãos e coisas Totalmente naturais Aqui no Tomis Que é a loja Nossa loja preferida, né? E aí eu quero mostrar Para vocês um negócio Acabei de mostrar Que o Ander comeu Aquele bolinho, né? E que dentro dele Tinha uma castanha, né? A castanha É essa daqui Olha, gente Essa daqui Eu vim mostrar Como que ela é, olha É aquela castanha portuguesa Acho que é assim Que fala no Brasil Esse aqui é um vidro Que eu acabei de encontrar Que está vendendo aqui Só de castanha E, gente O ingrediente dela Só a castanha Marrom Só isso E sabe qual que é o valor dela? Pasmem 2.980 E eles Eu vou colocar o sabor Vou colocar aí para vocês O valor que é Ah, aqui também tem mais tipos Olha, a dela Castanha, tá vendo? Tem vários tipos Nossa, tão bonita as coisas aqui Resolveu? O Ander fica perdidinho aqui, gente Ó, agora dá para ver o seu cabelo Daqui Como que ficou Ficou bom? É, de longe tá legal De longe tá legal Não, tô brincando Pô, para quem cortou E nunca mais cortou Ah, para quem nunca Não é profissional Mano, ficou bom, vai Gente, fala aí nos comentários O que vocês acharam Mas é muito gostoso Cortar o cabelo do marido, gente Muito legal Quando a gente for velhinho Vai cortar o cabelo do outro Você vai cortar o meu cabelo, amor? Já cortei, né? Já, já cortei Gente, a Tony Molly está invadindo Ou não está o Japão? Está muito Todas as coreanas, né? Tem aqui Todas A gente veio nesse De Pato aqui, né? E eu acabei de passar Aonde? Gente, tem que aproveitar, mano Gente Agora nós vamos entrar No mundo dos eletrônicos Big câmera Uma loja de eletrônicos Muito, mega grande E a gente gostava De vir aqui também Mas eles estão mostrando um pouco Gente, adivinha que eu vim olhar Uma câmera nova Para gravar para vocês Olha isso Sony Que eu perdi a minha na praia Está muito top, gente A capinha dela Que top Aqui está falando que ela está R$ 39,880 Vou colocar o preço Aí para vocês Tá bom? E aí Se vocês continuarem Dando like Curtindo os vídeos Se inscrevendo O canal estiver crescendo Aí mais um pouquinho Já dá para eu pegar Uma nova Para gravar para vocês Beleza? Tem que investir no canal Fora os acessórios, né, meu? Dá para colocar E fazer várias coisas Aqui no meu esporte Ó, esses elevador É muito complicado Não, aqui vai até o Porém, gente O que eu quero falar Para vocês É que a gente vai tentar Ir nesse restaurante aqui Que chama Kwon's Koreandjin Vamos nos aventurar Neste restaurante aqui, olha Esse aqui, ó Olha o nome desse aqui Essa carne aqui É Sangyeo-sal É Eu quero esse aqui, ó Sangyeo-chang Vamos dar uma olhada aqui Se a gente vai Ó, no restaurante, olha Só para vocês verem É muito chique Olha que lindo É muito chique É muito chique É muito chique É muito chique Nossa, eu tô passada nesse lugar Tão lindo assim E ele colocou o nosso sapato ali no armário Gente, olha esse casaco que coisa linda Mostra aqui, mãe Então aqui é a mesinha deles, olha Já com os pratinhos Talhar com a cabecinha Dentro dos demais E uma toalhinha pra nós Ai meu Deus Eu tô passada Nossa, que gostoso Então aqui eles deram uma toalhinha Pra gente poder limpar a mão Gente, a toalhinha É quentinha Meio úmida E o cheiro dessa toalha Vocês não tem a noção do cheiro que tá Menuzinho do restaurante Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente pediu O Ander pediu esse frango aqui Que é um frango Molho de tomate Um queijo e um frango Chama tomato tiso budaruku 990 E ele vem frango com queijo Molho de tomate Acomentado Outra coisa que a gente pediu também Foi Pra mim Essa sopa aqui É uma sopa de ossos Com carne Ela é muito, muito, muito gostosa Gente Isso aqui é sopa assim, coreana Pra quando as pessoas Estão muito cansadas Sabe, tipo, precisam descansar Ou pessoas que estão com ressaca É tipo caldo de mokotó Exatamente Essa sopa aqui que eu pedi Ela chama Serurontan É... Tem carninha Ai, muito gostosa É uma sopa Ela é 890 E eu pedi ela Aqui, ó Yanion Yanion chicken É um frango coreano Que é frito E ele tem apimentado Assim, esse modo vermelho Geralmente tem alguma coisinha aqui em cima Que é bem gostoso E apimentado E o que é isso? Aprovador Ai, gente Não, é aquele Bebida já coreana Sério? É Só que eu acho que é aquela sem álcool Não ia dar um álcool Eu acho Sem pedido É, acho que não Acho que é Tem aquela que é sem álcool Eu esqueci o nome Mas eu vou provar Calma É que eu não posso tomar Eu sei Não, e você também não Eu também não posso Aqui tem, ó A água que ele acabou de trazer E aqueles Entradinhas, né Eles sempre dão essas entradinhas Pra comer E esse aqui, pelo que eu tô vendo É Berinjela O conservo Vamos experimentar pra ver se é gostoso Vamos experimentar a bebidinha Pra ver o que é Se é isso que eu tô pensando É Aquela bebida coreana Com álcool Com álcool É Eu vou tomar Você acha que eu vou deixar aqui? É, parece Temos que Experimentar A conservinha Que o A entradinha que eles deram De Berinjela Que vai ficar toda pra mim Ah, o Ander não come berinjela Mano Olha Vou falar pra vocês Vou falar pra vocês uma coisa Sobre comida Simplicidade nos temperos É tudo Tudo Isso aqui Meu Simplesmente O que veio na minha boca Foi o A berinjela O gosto E óleo de gelinho Mano Que delícia Acabou Não só vai nada Uma cebolinha Que eles colocaram em cima Não tem nem sal Não precisa nem sal Gente Isso aqui tá uma delícia Quem ama berinjela Sabe o que eu tô falando Geladinha Faz Sabe aquele Barulhinho Que tá fresca Ó Muito bom Então gente O talher vem assim Lá em cima da mesa Tô bonitinho, né Eu acho lindo O talher O talher coreano Essa colherzinha Combrida E esse cacho deles aqui Já gostei muito daqui Meu Vocês viram Que simpático O cara Já logo de entrada Ele não ficou estranhando a gente Não ficou com medo De Não é? Muito bom A maioria dos lugares Que sobe assim Já abre a porta do elevador E você já tá de cara Não tem nem como pensar Se fosse que entrar Você já tem que entrar Maiorna Tem umas salas maiores Ali pra trás Imagina a galera Que deve vir pra cá E aqui atrás Tem uns espelhos Ó Uns armários Com espelho Que dá pra olhar Tudo estratégico Parece bem maior Chegou a gente O nosso franguinho O Ander vai ser O nosso Provador oficial Do franguinho Tá com um cara Muito boa Os amendoizinhos Em cima Pega isso daí pra mão Olha isso gente Olha que maravilhosidade Ele tá super focante Olha Imagina a focância disso Tô imaginando Eu gosto dessa parte aí Que você tá comendo É a partinha Crack-track Nossa Deixa eu ver o crack Minha boca tá aguando Muito bom Muito bom gente Olha que frango bonito Olha Vou pegar até aqui com a mão Olha gente Que lindo Nossa Põe no seu prato Nossa Gostoso Nossa Mega apimentado Senhor Jesus Hum Fragil Molinho Tá Gente Esse frango aqui Esse molho apimentado Eles colocam Açúcar Pimenta De vários Vários tipos De pimenta Shoyu Gengibre Hum Pimenta vermelha Mano Que delícia Que delícia De apimentado Doce Hum Muito bom Fiquem com Essa imagem Maravilhosa Dessa Simplesmente Sopinha de osso Coreana Olha isso Olha isso gente Sabe esse caldo aqui? Esse caldo aqui É caldo de O Caldinho Maravilhoso E dentro Olha aqui A surpresinha Ai meu Deus Eu vou chorar Isso aqui gente Eu amo essa carne Eu amo essa carne Que tem esses negócios Nem Eu amo Pode falar o que for Olha isso Olha essas coisas Mano Isso aqui É uma sopa de respeito Entendeu? Uma sopa de respeito Você Ó Vem aqui Cebolinha Acabou de ser colocada Fresquinha E essa carninha aqui Meu É coisa de mãe De vó Fazer pra você em casa E eu quero essa coisinha na garganta Que nada melhor do que uma sopa Não Tem macarrão embaixo Olha esse macarrão transparente Gente Esse macarrão aqui É um macarrão feito de Geralmente é de Arroz Ou é de Eles fazem de outras coisas Então essa é a minha sopinha Que eu vou experimentar agora com vocês Pra ver se o dessa casa é bom E junto ele trouxe Este Este Negocinho aqui Que eu não sei como é que fala Isso aqui gente O que ele trouxe junto É Pimenta 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 assim Coisadinha Esse aqui é sal Que ele trouxe Sal E ele também trouxe Este daqui Que eu não sei o que é O que será isso Parece Parece Nabo Eu acho aquele negócio branco Que o japonês compra Comfrido Chegou aqui o meu Olha Olha que cara Um frango Com novos apimentados Aqui Não sei real Não sei exatamente De tomate De tomate Tem queijo E olha cara Vem essa frigideira Bem quentinha Bem derretidinha Bem derretido o queijo O maçarife também Passaram em cima Passam o maçarife Pra derretir Aquela derretida no queijo E aquele apimentado E aquele apimentado Só que eu peguei Que é menos apimentado Porque falou que Esse aqui Ele é muito apimentado Originalzão É É muito Muito apimentado E aqui está a nossa musa Com as cozinhas Já chegaram todas E agora Vamos saborear E meu É muito lindo Esse restaurante Muito lindo Muito perfeito Vamos experimentar Aqui a minha sopinha Eles deram até Um lugarzinho Se eu quiser comer nele Mas eu acho Que não preciso Tá vendo Eles deram esse daqui Se eu quiser comer nele Né Mas acho que não precisa Eu vou comer direto aqui Vamos experimentar Aqui comigo Muito boa Uma sopinha muito leve Gente Muito levinha É um caldinho Sabe Mano céu Que delícia E essa carne aqui A situação que deve estar Essa carne Mano do céu Nossa Maravilhoso Vai Ander Fala aí Qual foi o seu veredicto Tá naquele apimentado Ideal Pra dar o sabor E não ficar aquela coisa Queimando muito É Molinho Queijo Frango muito molinho Tá desmanchando Nossa Eu percebi Uma hora que você pegou Tá no apimentado Que eu gosto Tipo aquele do topo aqui O queijão Dá pra ver que tá molinho mesmo Olha gente Tá vendo esse vermelho aqui Gente É o apimentado E eu vou continuar Aqui na minha sopinha Sopinha de quem tá na ressaca Olha isso Gente Olha isso Vocês tem noção disso? Acho que dá pra vocês imaginar O que deve tá isso aqui Gente Cada vez que a gente vai A algum restaurante Coreano Bom De verdade A gente sempre tem Uma experiência diferente Tipo Às vezes a gente pede A mesma coisa Mas o sabor é diferente Às vezes vem Acompanhamentos diferentes Às vezes vem Entradinhas diferentes Então Eu amo Experimentar coisa nova Adoro E Sempre tem Uma coisa diferente Que você aprende Assim Sabe Muito gostoso isso Eu tô nessa onda De comida coreana Tipo E outra Fazia tempo Que a gente não achava Um restaurante bom Assim Desde quando a gente morava lá Agora eu vou mostrar pra vocês Esse negócio aqui É uma conserva Vamos experimentar Comigo Isso aqui parece muito Um nabo Um nabo Um nabo em conserva Ele tá bem vermelho Como vocês podem ver Mas ele não tá tão apimentado não Aliás Eu não tô sentindo apimentado Pode ser que eu já esteja Um pouco acostumada Pode ser Minha mãozinha Meu dedinho tá vermelho Tá Quer dizer que pode ser Que esteja apimentado Mas eu não tô sentindo tanto Mas é gostoso Nunca tinha experimentado Isso aí É aquele nabo grandão Assim que o japonês Aiada fica levando O ser no mercado E eu não sei Como é que cozinha aquilo Mas Você conserva? Nossa Mas eles levam Aquele negócio grande Né Isso é pra comer Com comida Ai gente Vocês não tem a noção Dessa carne aqui Como tá Vocês tem Ó Ó Ó É muito bom Muito, muito, muito bom Muito, muito, muito bom É Faz poucos minutos Que a sopa chegou Faz poucos minutos Que a sopa chegou Eu não terminei de tomar ainda E ela não está mais tão quente E a sopa dessa assim Né Que pelo menos que eu vejo Na novela Ela vem bem quente E no restaurante Topper O nosso preferido mesmo Aquele do nosso coração Ela vem muito quente E ela Demora muito tempo Pra esfriar Muito tempo E ela vem fervendo Ela vem Coisada mesmo Sabe Então Quando a gente quer uma sopinha assim Né Eu já imaginei que ia vindo Aquelas bem quentinhas Mesmo Que ia demorar pra esfriar Né Mas ela já está meio Morna já Dá até pra pegar no negócio Que eles falaram Que é pra tomar cuidado Dá pra pegar nele já Então Gostaria que ela Mantesse mais quente Mais tempo Essa gordurinha É tudo na minha vida Nem é gordurinha Não é muito boa mas a gente tirou foto nesse negocinho aqui dele olha bonitinho e ele pega o sapato que coloca lá dentro do armário e esse menino é muito simpático muito simpático recomendo super esse restaurante ai meu deus tô passada com esse restaurante passada vocês acreditam que eles deram sempre essas coisinhas assim né a gente fica com medo né deles cobrar gente foi cobrado certinho os três pratos de comida 3 eu também pensei que ia ser porque veio muita coisa assim até aquela bebida gente então nossa meu super que lugar legal mano é um lugar muito escondido né muito escondido pelo google maps só que tem lugar que ele vai separar no lugar e não tá nesse caminho é verdade então aqui é um prédio olha e tem vários restaurantes aqui nos andares ea gente conseguiu encontrar um muito gostoso e que não é caro tipo é um preço preço justo restaurante porque né não gente muito bom vou colocar o valor pra vocês aí deu 3564 até decorei o valor que deu e um preço muito ótimo muito bom adorei vai ficar aí para o nosso preferido quando a gente tiver aqui em um meia Oi gente bom vamos finalizar aqui o videozinho do meu cabelo crespo todo dia com vocês sem rotininha sem mostrar mais nada porque a gente já deu maior rolê lá e o vídeo deve estar enorme então espero muito que vocês gostaram desse vídeo que foi muito da hora nosso dia juntos para que vocês também tenham gostado deixa o like no vídeo se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo hora que caiu os outros vídeos e gente tá tendo agora de final de semana quando eu posso tô entrando ao vivo tô colocando o vídeo ao vivo lá com vocês tô conversando batendo papo enquanto o vídeo vai estreando para as primeiras pessoas que assistir eu vou conversando lá com vocês que é muito legal então fiquem de olho gente ativa as notificações para receber a hora que vai cair o vídeo e se aparecer que tá vindo tá aparecendo ao vivo aí quem sabe a gente não bate um papo lá no chat pelo chat tá bom e depois eu mostro as comprinhas para vocês tá bom que a gente fez hoje que estou exausta e acabei de editar o vídeo e programar para entrar ao vivo amanhã então é isso gente vou descansar tá bom beijos para todos e até o próximo vídeo tchau bom gente eu vim mostrar para vocês as comprinhas de hoje eu fui nessa loja aqui chama flying tiger gente isso vocês só vê aqui olha isso gente você tem a noção disso olha a carinha deles olha mano não agora chega a gente vou chega já era olha a carinha olha a carinha